Com a manutenção praticamente garantida, o Grupo Desportivo dos Chaves recebe este domingo o Braga para a 26ª jornada da Liga B-Win. O técnico dos valentes transmontanos fez esta manhã antevisão à partida. Em conferência de imprensa, Vítor Campelos garantiu que a equipa adversária está a fazer um bom campeonato, mas que o Grupo Desportivo dos Chaves também está a fazer e que está ciente do valor da sua equipa. É na realidade uma das boas equipas desta Liga e tem demonstrado, mas também estamos cientes do nosso valor. Isso como disse e é verdade, nós vencemos na primeira volta. Sabemos como é óbvio que são jogos totalmente diferentes, mas da mesma forma que o Braga está a fazer um bom campeonato. Nós também, dentro dos nossos objetivos, estamos a fazer um bom campeonato e por isso amanhã a perspectiva-se um bom jogo. Sabemos aquilo que temos que fazer, sabemos a equipa que vamos encontrar, mas mais importante que tudo é aquilo que nós queremos e vamos fazer e estou muito confiante para que amanhã possamos fazer um bom jogo, que seja um bom jogo e também pedir o apoio dos nossos adeptos, que vai ser extremamente importante e queremos, como é óbvio, brindá-los com uma vitória. Todos os jogos são uma oportunidade para ganharmos pontos. Sabemos que ainda, para além disso, quem joga melhor está mais perto de ganhar e nós queremos fazer um bom jogo. Sabemos que amanhã podemos atingir essa meta que nos propusemos dos 35 pontos, mas ainda faltam muitos jogos até ao final da época e nós, como é óbvio, vamos entrar em todos os jogos para vencer e acabar com o maior número de pontos possível. O jogo está agendado para este domingo, às 15h30, no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.